Chegou a hora de decidir quem avança para as semifinais da Copa Verde 2021. Fala torcida esmerodina, me chamo Pietro Telles e está começando mais um Boletim Manaus FC. Falando do jogo de ida, o Manaus foi valente e buscou o empate com Rafael Lucas. O camisa 9 marcou seu quinto gol com o Manaus e entrou para a lista dos artilheiros da temporada. Ele comentou conosco sobre esse bom momento com a camisa do Gavião e o que espera para a decisão no jogo da volta. Rafael, você chegou no Manaus, conquistou a titularidade e agora é o artilheiro do clube. Eu queria que você comentasse para a gente como você descreve esse momento na sua carreira e qual a expectativa também para o jogo contra o Remo. Fiquei muito feliz de poder chegar aqui no Manaus e poder ajudar de alguma forma. Infelizmente, não consegui o acesso, que era o mais importante, que era o mais importante, mas agora o mais importante para nós é a Copa Verde. E a gente está nos preparando muito bem para que a gente consiga essa vitória lá em Belém, que vai ser muito importante, conseguir a classificação e buscar o título dessa competição, que é muito importante para nós e para o clube. E temos novidades vindas do DM. O capitão Luiz Fernando, o lateral esquerdo Dudu Mandai e o atacante Vitinho já finalizaram o processo de transição em campo e podem reforçar o Gavião no duelo de quarta-feira. Estamos aqui com o preparador físico do Manaus, Murilo Vasconcelos. Murilo, eu queria que você comentasse um pouco, recentemente nós tivemos três jogadores vindo do DM, queria que você comentasse como que tem sido essa preparação deles e se eles já estão aptos para a partida contra o Remo. Então, recentemente voltou de lesão Vitinho, Gilson e Luiz, e Dudu, sendo que Dudu, Vitinho e Luiz já estão à disposição, já vêm entrando com o grupo, fizeram já a transição e já estão aptos para o jogo de quarta-feira. Já o Gilson, uma lesãozinha um pouco mais grave, está um período de transição que devem voltar a trabalhar com o grupo na semana que vem. Sabemos que em fim de ano, muitos clubes passam por reformulações no elenco. Apesar do desfalques, o treinador Evaristo Pisa fez com que a equipe se mantivesse competitiva dentro de campo. Ele conversou conosco sobre como tem sido a preparação do time, mesmo em meio a algumas dificuldades. Professor, fim de temporada, alguns jogadores foram embora, mas mesmo assim o Manaus ainda tem uma característica competitiva. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa reformulação e como que tem sido essa preparação para o jogo do Remo lá no Pará. Sim, final de temporada, havendo no meio da competição, uma competição importante, um jogo importante contra o Remo, e uma reformulação, alguns atletas exercendo o direito de pedir a rescisão, que estava em contrato, e a gente trabalhando e buscando honrar os compromissos, honrar a camisa do Manaus, representar bem, buscar o objetivo da competição, independente da saída de alguns atletas. Isso a gente vê através do dia a dia, da prática, nos treinamentos, tendo muito compromisso para os que permaneceram. Acredito que a gente demonstrou isso no jogo contra o Remo aqui, em casa. É o que a gente pretende mostrar lá nesse jogo de volta, em Belém. Uma equipe que vai buscar a classificação, sabe das dificuldades, sabe que não é fácil. Hoje eu precisei, para o treino, solicitar quatro garotos sub-17 para completar o trabalho. O trabalho de ontem eu precisei trabalhar junto com eles para fazer números de nove contra nove. Eu ajudei em alguns conceitos de treino, mas o que eu venho sempre pedindo a eles é, independente da circunstância de estar com o número reduzido, a gente tem uma equipe competitiva. E uma equipe bem escalada para fazer um jogo que pode nos dar classificação. Eles estão acreditando nisso, os que permaneceram tão dispostos a buscar esse objetivo. E é isso que nos deixa menos preocupados. Saber que vai ter uma equipe escalada que vai honrar, vai correr, vai competir, vai buscar a vaga para as semifinais, no próximo jogo contra o Paissandu, que já está aguardando o vencedor de nós, Manaus e Remo. Então é isso que me anima, é o compromisso desse grupo. Eu tenho certeza que até o jogo a gente tem mais dois, três conteúdos de treino. A gente vai conseguir inserir mais conceitos para fazer uma grande partida na quarta-feira. Então é isso pessoal, o boletim de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal da Manaus FC TV, além de curtir e compartilhar esse vídeo para juntos fazermos com que a nação esmeraldina cresça cada vez mais. Vamos juntos fazer história, Gavião!